Fala pessoal, Guerra Drums aqui, eu queria dar uma dica pra vocês de como eu edito meus vídeos e como a ferramenta pode fazer toda a diferença pra vocês aí, fica de olho Se você usa o Premiere pra editar, você vai curtir essa ideia ao invés de ficar cortando as coisas naquele giletezinho e você sabe que tem os atalhos do teclado que facilitam a vida tem o Q, W, O, E e alguns outros atalhos que você pode usar aquelas ferramentazinhas mas tem uma ferramenta que eu vou apresentar pra vocês aqui e tem uma surpresa no final do vídeo e fica aí até o final que você vai descobrir que é bacana, vale a pena pra caramba e eu sei que você vai achar essa dica super legal pra você que edita alguns vídeos, seja de batera, seja de review, qualquer tipo de vídeo no Premiere isso vai facilitar a tua vida, então já deixa lá o like no vídeo e se inscreva no canal aí pra fortalecer, beleza? Então galera, como eu tava falando pra vocês, eu vou falar do Auto Cut O Auto Cut ele facilita aquele corte que você faz no vídeo dos silêncios ou quando você dá uma engasgada ou quer cortar alguma parte do vídeo ele faz praticamente automático isso aí, isso é praticamente mágica eu sei que pra vídeos curtos isso aí é irrelevante mas imagina você com 2, 3 horas de vídeo bruto tendo que fazer esse tipo de corte então presta atenção aqui e vou mostrar na tela pra vocês como é que é vamos lá Tô aqui na tela do meu PC, vou abrir aqui o Premiere pra vocês vamos lá beleza, eu tô com o vídeo aqui pra mostrar como é um exemplo pra vocês então galera, você vem aqui em Window, Extensions e Auto Cut depois que você estiver instalado no computador ele já vai aparecer aqui pra você a extensão pra você estar usando o software, beleza? então vamos lá, Auto Cut, espera ele carregar aqui muito bom, aqui você vai ver as opções que você tem disponíveis aí você pode fazer, tem as opções aqui de atualizações que eles vão colocando vai aparecer aqui várias outras opções, Auto Captions você pode legendar os teus vídeos automaticamente pode ter, tem a parte do Resize que você muda o tamanho da tela se você quer pra celular, se você quer na vertical, horizontal, papapá o Auto Zoom que é aquele zoom que você, geralmente as pessoas fazem os cropzinhos todos manuais, então ele faz isso também automático, tem tudo e alguns que vão estar aqui em breve, algumas features da hora eu vou mostrar pra vocês principalmente aqui os silences que é o intuito do vídeo aqui, pelo menos pra esse vídeo eu posso gravar outro se vocês deixarem no comentário que vocês querem aí que eu passe pra vocês você tem a opção Auto Cut V2, que é a parte mais manual, entre aspas e a parte do Auto Cut AI, que você pode deixar só a inteligência artificial fazer pra você, lembrando que ele faz isso automático e você tem 14 dias pra testar, eu vou deixar o link na descrição pra vocês aí então vamos lá, eu vou testar com vocês aqui o AI que ele detecta automaticamente os silêncios, você pode ver no vídeo aqui embaixo e ele vai cortar pra vocês, e ele pode cortar e deletar ou ele pode cortar e manter os silêncios, aí você deleta se você quiser depois manualmente, eu vou deixar ele cortar e deletar pra vocês verem a mágica acontecer aqui embaixo e aí você pode escolher agressividade, eu coloquei em PT, mas ele em inglês eu acho mais de boa aqui pra poder ler aqui e porque o PT, eu acho que o PT é de Portugal né, vou deixar ele aqui o PT aí tá, escolha agressividade da AI, você pode escolher, eu vou deixar na 3 aqui, que é um pouco na média e beleza, aí selecionou o vídeo, esse aqui, você coloca, você pode gerar uma pré-visualização, você coloca aqui aí vai aparecer aqui pra você aqui embaixo, você pode ver aqui que tem a parte vermelha que é onde cortou e a parte aqui onde tá verde, é onde ele tá deixando liberado assim, não cortou se você clicar aqui na linha do tempo, e onde tá silêncio e colocar centralizar no indicador ele vai aparecer pra você nesse ponto, como é que tá aqui o gráfico né então você pode ver aqui, rolando pro lado, onde cortou, onde não cortou, beleza? e vamos lá, vou colocar, cortar e editar, você pode dar uma olhada aqui embaixo, como é que vai acontecer, vamos lá muito bom, vocês viram aí, ele tá na força 3, vamos dizer assim, e aí a gente já viu cortando aqui essas partes do silêncio, vou dar um play aqui no vídeo, pra gente ver como é que ficou, vamos lá esse é o vídeo teste do AutoCut, eu quero ver se ele vai cortar durante os espaços, durante os respiros e principalmente também, se eu começar a falar bem baixo vocês viram que ele, mesmo falando baixo, ele não cortou totalmente então galera, agora o que eu vou fazer, vou deixar no 4, a força, a agressividade e vou colocar pra cortar e deletar, e a gente vai ver como vai se comportar agora vamos lá, você pode ver que isso aqui é super rápido eu queria muito tempo você fazer e cortar, faz automático, já tá pronto alguns segundos e tá pronto, vamos lá, dá play esse é o vídeo teste do AutoCut, eu quero ver se ele vai cortar durante os espaços, durante os respiros e principalmente também, se eu começar a falar bem baixo, se ele vai captar esse estilo de volume ou se ele vai captar quando estiver falando somente alto vocês viram que mesmo falando baixo aqui, ele não cortou, isso é bacana então galera, vocês viram aí como é que funciona uma forma de usar a ferramenta agora a gente vai usar, vocês viram a parte do Cut e do AI agora vamos testar o AutoCut V2, bora dar uma olhada aqui tá aqui, AutoCut V2, eu desfiz aqui os cortes que a gente fez anteriormente então vamos lá, o nível de ruído que você coloca aqui, baseado no teu áudio você consegue identificar como que tá a parte do áudio por exemplo, eu vou dar play aqui, você vai ver aqui no próprio parte do áudio do Premiere vai cortar, que aqui tá no 7.3 menos de dB aqui você vê no outro se ele vai captar esse estilo de volume menos 14, então assim, aqui o que tiver menos de 20, ele vai cortar, entendeu? isso é, quando tiver nada de áudio menos 54, igual aqui, tá menos 54, tem um ruídozinho aqui ele vai cortar, então beleza, vou deixar aqui como padrão durações de silêncio, você coloca qual período de silêncio você quer que corte 2 milissegundos e aí remove falas menores que 200 milissegundos então você pode configurar isso aqui, dependendo da tua demanda isso aqui é um pouco mais manual, mas ele é bem pra quem quer ter mais controle, vamos dizer assim e não deixar tudo pro AI fazer, pra inteligência artificial beleza? aqui preenchimento e corte você pode ver aqui a duração do silêncio antes da fala, antes da fala que tem um curto período de silêncio você quer que aquilo lá seja considerado uma parte pra cortar beleza, coloca, aí tem o antes e depois também e pode ser que seja algum pigarro alguma coisa assim que você queira cortar automaticamente você já coloca aqui aqui você deixa sempre pro ativar o backup que aí você pode desfazer o que foi cortado se você ir, mesma opção de gerar pré-visualização aqui que você consegue ver onde ele tá cortando baseado naquelas suas configurações por exemplo, vamos colocar aqui onde eu falei mais baixo no vídeo aí eu coloco centralizar no indicador dá pra ver aqui, ele tá cortando aqui esse trechinho tá vendo? que tá com menos 25 dB aí eu posso mexer lá em cima pra poder ele mudar a configuração e não cortar aí aqui ele tá cortando, onde tá silêncio aqui onde tá silêncio e também onde tá silêncio mas aqui, nesse trechinho onde eu falei mais baixo ele tá cortando então o que eu posso fazer aqui? ou eu posso editar lá em cima ou eu posso vir aqui, cortar e manter silêncio mas eu vou só cortar, não vou mexer muito no detalhe aqui não pra gente não perder muito tempo eu vou cortar e deletar vamos ver o que a mágica acontecer pronto, tô e deletado beleza, aí o que a gente vai fazer? vamos dar o play pra ver como é que ficou o vídeo aqui cortado e deletado tô aqui esse é o vídeo teste do AutoCut eu quero ver se ele vai cortar durante os espaços durante os respiros e principalmente também se eu começar a falar bem baixo se ele vai captar o volume ou se ele vai captar quando eu estiver falando somente alto vamos ver como é que funciona a configuração é isso aí, valeu galera beleza, vocês perceberam que deu um cortezinho aqui que é aquela parte onde eu falei com vocês que iam cortar ótimo então é isso aí que é o que ele fez vou dar uns Ctrl Z eu não coloquei pra ele desfazer ali então ele vai desfazendo um por um tá vendo aqui? isso aqui é toda a ação que ele teve tá, eu vou mostrar pra vocês agora só mais um recurso aqui sem ser do Silences curso do AutoCaptions que eu sei que muita gente usa talvez isso pode ser bem útil antes pra finalizar o vídeo aí e fica no vídeo que eu vou mostrar até uma surpresa pra vocês aí ainda vamos lá testar o AutoCaptions aqui você seleciona o vídeo seleciona o AutoCaptions é muito básico, simples você sabe que no Premiere tem como fazer a parte da legenda automática mas não é tão prático assim apesar de ser prático mas não é tão assim aqui você vê as predefinições parâmetros das legendas né primeira coisa você vai escolher aqui essas predefinições aqui Alex Ormosi, Mr. Beast outro Alex Ormosi aqui tá vendo? vou escolher aqui o Alex Ormosi primeiro que eu posso colocar onde é a legenda pode selecionar e aí o que você vai fazer aqui tamanho da fonte eu vou reduzir um pouco vou escolher outro tipo de fonte vamos lá então o que a gente vai fazer vou reduzir aqui coloquei um calibre essa fonte um pouco mais quadradinha deixei a animação essa animação ela fica colorindo aqui a legenda vou deixar ela aqui só pra ficar mais bonitinho mesmo vou colocar a cor aqui a cor do nosso logo aqui vermelho e pronto zoom de entrada desfoque não vou colocar isso aqui formatação vou deixar tudo como padrão torno também padrão não quero emoji nem nada então próximo passo a sombra tá vindo tá vindo coming soon quer dizer que eles vão ainda lançar alguma atualização que vai ter essa opção continuando as configurações o que a gente vai fazer? ir pro próximo passo aqui você pode ver que a sombra tá vindo aqui em uma atualização então vamos aguardar que venha ter mais opções aqui você escolhe o idioma que você tá no teu vídeo o áudio dele beleza português Brasil você pode ver que tem aqui vários idiomas principais tá carregando pode ver aqui vamos aguardar um minutinho pronto aqui estão as legendas já dá pra ver aqui o editor o editor de transcrição está chegando vai vir uma atualização aí então você pode editar sua transcrição depois de importá-la no painel Essential Graphics isso é vai legendar algumas coisas diferentes tipo aqui o AutoCAD se você não tiver a dicção muito boa tipo eu algumas coisas vai pegar ruim então você edita lá e corrige então vou adicionar a legenda e vamos ver como é que ficou preparados aí e aí vou adicionar a legenda e beleza ele trocou aqui a fonte agora eu vou voltar aí eu vou colocar White to Silence cadê aí vou no AI e vou cortar e deletar aí o meu vídeo vai tá cortado e legendado vamos lá dá uma olhada aqui no milagre olha isso aqui imagina se um vídeo bruto você fazer isso só que aí na verdade eu acho que talvez a legenda não vai ficar bacana vamos testar vamos ver eu fiz ao contrário é pra cortar primeiro mas vamos ver aqui esse é o vídeo teste do AutoCAD eu quero ver se ele vai cortar durante exatamente o que eu disse então eu vou fazer assim desfazer os cortes e vamos ver sem cortes nenhum vamos lá esse é o vídeo teste do AutoCAD eu quero ver se ele vai cortar durante os espaços durante os respiros e principalmente também se eu começar a falar bem baixo se ele vai captar esse estilo de volume ou se ele vai captar quando eu estiver falando somente alto vamos ver como é que funciona a configuração bom demais hein galera nossa surpreendente fala pessoal então esse aqui foi o vídeo eu vou deixar a surpresa pra vocês agora o que eu falei vou deixar um link na descrição pra vocês pra você obter AutoCAD com 20% de desconto esse link especial pra vocês e quem é inscrito no canal então não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se você curtiu essa dica aí bacana pra vocês vai salvar aí muito tempo da sua edição deixa aí um comentário do que você curtiu mais e o que você não curtiu do AutoCAD e aproveita o link de desconto se inscreva no canal muito obrigado é isso aí valeu